Um adolescente em atitude suspeita pelas ruas do bairro Turmalina foi apreendido pela Polícia Militar. Os PMs realizavam um patrulhamento de segurança preventiva quando receberam informações que estaria ocorrendo uma movimentação estranha relacionada ao tráfico de drogas nas imediações da rua Padre Paraíso. O sargento da Polícia Militar, Júnior Silva, gravou um vídeo. O local já é conhecido por intenso tráfico de drogas e nessa data recebemos uma nova denúncia informando que no local estaria ocorrendo tráfico de drogas. O indivíduo passou inclusive características de vestimenta, o indivíduo estava traficando esse local. Diante disso, deslocamos para o local, já avistamos a certa distância esse indivíduo com essas características e ao perceber ele já estava ali próximo de um outro indivíduo, talvez ali fazendo o comércio de drogas e ele percebendo a viatura chegando, ele afastou desse indivíduo, tentou ali furtivamente, tentar afastar-se ali, dispensou algo debaixo de um carro que estava próximo a eles. De imediato procedemos à abordagem, sendo encontrado com ele uma certa quantia em dinheiro, trocada, característica da venda de drogas. E essa coisa que ela vinha dispensar debaixo do veículo, constatamos ali ser um tubo contendo sete pedras de craque. Este indivíduo é conhecido por envolvimento ali, ele é menor, de ser utilizado ali pelo tráfico de drogas e outros crimes.